Bem-vindos, bem-vindos, será que nós estamos realmente vivendo uma época muito negativa? Onde só coisas ruins acontecem o tempo todo, em todos os lugares, onde as pessoas têm comportamentos estranhos, agressivos, negativos, será que é isso mesmo? Ele está falando desse livro, biografia, na verdade, desculpem, de Plotino, um filósofo antigo, e aqui na página 26, o autor relata uma situação, o contexto onde o Plotino começou, e ele diz assim, Plotino viveu em uma época em que quase poderíamos qualificar de apocalíptica. Isso soa interessante? Isso soa familiar? Se alguma vez existiu a consciência de que o fim do mundo desabava sobre uma grande civilização, foi provavelmente o século III da nossa era. O século III. Aos olhos de um habitante do mundo grego-romano. Tanto assim é que o período do Império Romano, que vai de 235 a 268 d.C., conhecido como a Grande Anarquia, embora seja verdade que a desastrosa herança provinha do século anterior, ambos os governos romanos tinham causado danos irreparáveis na aparatosa maquinaria política militar de Roma. Como consequência, o panorama político que o Plotino assiste ao longo de sua vida é desanimador. Germanos e persas invadindo, os bárbaros, o Estado, a bancarrota, não paga, aumenta os impostos sobre os cidadãos, impostos, conspirações sanguinárias, assassinatos, senadores, revoltas e assim por diante. Então, a gente vê que o ser humano, ao longo do seu desenvolvimento, como raça humana, não como indivíduos, mas também como indivíduos, passou por muitas fases apocalípticas, muitas fases de fim de mundo, muitas fases de desesperança. E se molda na raça humana, talvez uma implicância com o negativo, talvez uma crença, talvez uma valorização muito grande do negativo, um viés negativo, um olhar para a realidade, e quando encontramos algo negativo, aquilo nos abala, nos incomoda, nos atrapalha, nos desestabiliza, nos desequilibra. Nós não vivemos numa época mais negativa do que as outras, com mais problemas que as outras. Nós vivemos numa época onde a internet, a telefonia, se expandiram de tal maneira que interligaram o planeta, e as coisas negativas que já aconteciam, e que ficavam escondidas, que ficavam na surdina, que ficavam à espreita, hoje aparecem. Quase todo mundo hoje tem um celular com uma câmera, com uma filmadora, e qualquer deslize, qualquer problema, qualquer erro, cai na internet e viraliza, e o planeta inteiro comenta, observa. Já não se consegue esconder, já não se consegue colocar para baixo do tapete a negatividade. Coisa que antes se fazia com muita facilidade. Então, eu não acredito que nós estejamos vivendo uma época muito ruim, apocalíptica, afinal, fim de mundo, embora 2000, 2012, 2019, 2022 ou 21, agora estão inventando mais coisas, há uma necessidade humana, há uma implicância do ser humano com a negatividade, uma existência em olhar a negatividade. E eu tiro isso por mim também, é evidente, não apenas o que eu observo aí fora. Quando eu comecei o canal, algumas críticas que eu recebi, muito ácidas, muito mal educadas, muito ofensivas, tanto no próprio YouTube, quanto às vezes vinham por e-mail, por WhatsApp ou por telefone, me desanimavam, me abatiam, me tocavam com uma força assim, que eu comparava, poxa vida, eu recebo mil comentários positivos de pessoas que estão gostando, de pessoas que estão se sentindo tocadas, que se sentem confortadas, mas basta receber um negativo, que aquilo tudo parece que se dissolve e parece que nada vale a pena e que o canal não é útil e que ninguém está gostando e assim por diante. Então eu tive que me trabalhar porque isso estava dentro de mim. E esse é o grande ponto. As pessoas não vão mudar por decreto. Alguém chega e diz, a partir de agora é assim. Não. As pessoas não vão mudar porque o entorno muda, porque a realidade muda, porque o mundo está mudando. Essa mudança tem que ser interna, tem que ser interior, tem que ser uma transformação interior válida. E isso não ocorre no salto quântico. Então, é preciso que as condições externas, que a realidade se modifique, mas é preciso também que as condições internas de cada indivíduo se modifiquem. E como nós somos oito bilhões no corpo físico e mais tanto no extrafísico, como seres sem corpo físico, essa mudança pode parecer impossível em alguns casos. Mas não é. Eu acredito que nós estamos caminhando para uma melhora significativa. Acredito nisso. Minha visão é positiva. Uma grande questão que surge é a seguinte. Como saber que essa transformação ocorreu? Como saber que é verdadeira? Porque a gente vê muitas pessoas amando o próximo, desejando felicidade, querendo ajudar, e dizendo palavras bonitas, e trazendo citações, e desejando coisas boas, e falando em Deus, em amor, e assim por diante. E no menor problema, no menor deslize alheio, essas pessoas julgam, desqualificam, ofendem, entram em paranoias, e assim por diante. Seja alguém que passa na frente de você, numa fila de banco, e a pessoa tem um piripaque, grita, esbraveja, e xinga. Seja no trânsito, que você recebe uma fechada, uma buzinada assim, que você acha indevida, que você sai buzinando, e bota a mão para fora, e faz gestos obscenos, e grita, e xinga. Seja no Facebook, quando alguém comenta alguma coisa que você não gosta, que você solta os cachorros na pessoa. Então, a gente precisa ter isso em mente, observar, principalmente observar, como nós reagimos. Não só o que nós falamos, as figuras bonitas que nós colocamos no Face, no WhatsApp, e assim por diante. Mas como nós nos comportamos na realidade, quando as situações como estas que eu citei, e outras tantas, surgem. Nós mantemos o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, ou nós reagimos intempestivamente. Isso dá uma ideia de como nós estamos realmente. E não é para você observar isso, e perceber que você perdeu as estribeiras, para você se decepcionar. Não, é para você observar, e questionar. Por que eu reagir assim? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz dessa forma? Essa é a maneira que a gente tem de identificar em nós mesmos como anda a nossa transformação. É da boca para fora? Ou é verdadeira? E quando não for verdadeira, simplesmente seguimos buscando o melhor. Sem querer, sem querer mudar, sem querer ser, sem querer qualquer coisa, porque esse querer entra em conflito com o que já está dentro de nós. Observe, observe, questione, observe, questione, e você vai implementar uma rotina de mudança verdadeira. Isso é muito importante. Essas mudanças pequenas em cada pessoa vão se refletir em todas as outras, porque nós estaremos espalhando um viés mais positivo, um olhar mais positivo da realidade. Estaremos espalhando uma tranquilidade, e não uma insanidade. Então, é algo que cada um precisa fazer. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, para que isso, aos poucos, vá se refletindo na humanidade toda. E aos poucos isso vá propiciando essa transformação cada vez maior nas pessoas. Que eu acredito que seja possível. Que eu acredito que é para onde nós caminhamos. Os trancos e barrancos, com muita dificuldade, muito rápido às vezes, muito lentamente em outras, com retrocessos aqui, mas nós caminhamos para essa melhoria. Precisa olhar por um lado positivo também. Não só olhar o lado negativo e se impressionar com ele. Negatividade está aí, no dia a dia, acompanhando cada um de nós. Mas nós podemos começar a fazer algo diferente, olhando também o lado positivo, tentando entender, e não apenas entrando nessa vibe negativa, e alimentando cada vez mais ela, que é o que muitos de nós fazem. Inconscientemente, nós alimentamos a negatividade. Inconscientemente, nós damos mais força para essas coisas ruins. Não podemos nos impressionar a esse ponto. Mais racionalidade, mais controle interno, mais empoderamento de nós mesmos. Isso é muito importante. Gratidão.